Música Fala tropa, bom O que acontece, estou pensando em colocar o Argos Lá no Castelo Itaipaba Para brincar um pouquinho A princípio eu não ia colocar não Mas alguns amigos me chamaram Pô, vamos embora, Alex, vamos embora brincar Qual é a primeira atitude que eu vou fazer? Levar ele no veterinário Para que? Vou antecipar A dose dele, a V10 Vou antecipar a dose Anual dele, por que? Evento, bastante cachorro A gente não sabe, a saúde Virose, adoidado, então eu vou Antecipar a V10 Vou também dar a vacina Da raiva E vou ver se tem Mais alguma vacina para dar Se não me engano, a Digiardia Porém eu não vou dar agora não, que eu acabei de fazer um tratamento Com ele, Digiardia Mas é isso aí galera Já que é para fazer, vamos fazer bem feito Entendeu? Aqui em casa A minha prioridade aqui é meus animais Não pediram para ser meu Então tem que ser bem tratado Até mesmo melhor que eu Porque eu sou racional, ele não Então estou levando ele agora no veterinário Duas vacinas Raiva E antecipando a V10 Já vermifuguei Já fiz o tratamento de Digiardia E vou começar os treinamentos aí E vocês vão estar acompanhando Todinho galera Tempo real Depois eu vou estar falando um pouquinho sobre isso Cada juiz Uma sentença Cada juiz Cada julgador Um critério E se você conhece um pouquinho o critério do juiz Tu tenta adaptar o teu cachorro Naquele critério Na medida do possível É isso que eu vou fazer com o Arcos Depois eu vou estar falando sobre isso Bom, estou chegando aqui no veterinário E já vou estar Desligando aqui Daqui a pouco eu volto a falar com vocês Desembarcando aqui o moleque Vambora moleque Vambora moleque Desembarca aí Vamos rapaz E eu hein Não vou ficar puxando você não Vambora cara Vem Vamos Abre frescura aí Vou fechar a foto aqui do Dogmobile Dogmobile Tá todo quebrado galera Só tem tempo agora Pro cachorro por emboato Já falei Vamos ali Chegando ali Vou mostrar tudo Esse aqui é o veterinário do meu canil É o Ícaro Que ainda é meu professor no corpo Então Tiro dúvida com ele Vinte e quatro horas Tamo junto Que mais moleque Vambora rapaz Vou botar aqui na salinha Vambora Ao arco galera Tomar a vacinazinha Ih, vou até pesar o arco Olha galera Vou até dar uma pesadinha nele aqui Pra ver quanto ele tá Até bom Tinha balança aqui Eu não sabia O pesado é o que eu vou botar ele aqui Vou pedir ela pra você segurar Aqui Olha aqui Eu tô filmando aqui lá pro canal Não faz isso não Não faz isso não Não faz isso não Fica aí E aí Olha aqui Fica aí Olha aí 50 50 Se mede aqui 50 50 50.5 mais ou menos 50 e meio Aparece aí dentro da coluna 50 e meio 50 e meio aí moleque Vou pegar aqui em cima Vou te ajudar Pelo amor de Deus Vou aproveitar pra tirar uma foto Aparece a coluna cara Ih caramba O que que tá sentindo no selo aí Tem um monte Ah é Ah é Tem uma sangue Não, pra ele ficar mais sossegadinho Não, pra ele ficar mais sossegadinho Eu aplico tudo nele, venta aí Chega pro lado Não, mas você tá aí É pro mundo cara, de rua, chuva Venta aí Assustado Se arrepentou Mas é monte Isso Venta aí É o grande garatão né mulher Tua 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 Aí vê Hoje, quando conta, ficou no escuro. Sete. Isso melhora? Melhorou isso. Ah, a cabeça do hígado do veterinário perto dele, gente, pra ter noção. Eu venho aqui e consigo ir. Pula daí não pra não derrubar tudo, hein, mulher. Fica aí, hein. Agora é a hora dos produtos. Vambora. Vambora. Tá me dando uma surra aqui. Mas agora é a hora dos produtos. Vambora. Vamos chegar aqui no T-Weekers pra gente fazer os dois. Vambora. Pronto. É isso aí, galera. O dinheiro vai embora. Vamos juntos. Vai botar ali em cima? Pera aí. Tu bota os dois ou bota um só? Os dois. Então vamos botar os dois. Max vai pro vídeo. Bem legal. Acabaram de tomar a V10? Vai V10, doutor? V10. Então vamos imunizar-se contra Sinomose e Carvalho Feroz. São as duas teorias que vem. Vai assinar. Semana que vem vai dar raiva, né, aí? Raiva semana que vem. Show, galera. Vambora. Vambora. Vai assinar essa tropa. Vambora. Cansa, gente. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Ela não tá acostumada com o goleiro? Vem, vem, vem. Tá aí. Espetos e pesados. Pra gente terminar a vacina. Ih! Acho que eu tenho que ir lá no carro buscar. Bom, galera. Agora a chuva vem do pantão. Tomar a dose de reforço a V10. o restante não vai dar pra trazer não, porque a coluna já tá doendo já tô ficando fadigado tomou uma espetadinha agora, né? isso, poder tomar a injeção, como é que ele vai reclamar? vai nem sentir pode dar entramusculado ele pode fazer o que quiser com isso daí não liga absolutamente nada nada, nada de nada de nada e olha lá, galera olha lá como é que é bravo, galera nunca viu o veterinário, né, prazer apesar que ele foi pro evento lá porque as crianças montaram nele tá uma vergonha nada, isso aí é que pode estar muito vivendo voltando ao veterinário é quase que um dia de musculação tô aqui com o Pant, com a Queen filha do Black King e o filho do Kratos tomaram as vacinas de reforço só hoje aí, galera, faz as contas aí cada dose de vacina a galera não entende o gasto que é mas tá aqui todos os meus cachorros já tô imunizado o resto da troca eu trago amanhã porque eu tô cansado é, é uma batalha com eles aqui, é uma batalha lá de lá atrás um espretão lá atrás dá uma mancha preta, né tamo junto, galera, é isso aí bom, galera, começando hoje o exercício físico de girando de árvores né, pegar a pré de vasilha é, o que acontece eu vou estar explicando, geralmente eu trabalho com árvores no finalzinho da tarde ou lá pra meia-noite, né quando a gente sai de bicicleta onze e meia, meia-noite mas eu tô mudando aqui porque eu quero aumentar a resistência dele em relação a alta temperatura tem visto aqui os cachorros tem sentido muito na pista tem cachorros tanto os meus quanto os colegas então eu não estou acostumando ele a esse ambiente eu não costumo trazer ele na praia de manhã calma, a bola tá aqui vai, negão vamos, vamos, vamos arravos aproximadamente com cinquenta e um quilos pior que eu tô lá tão feliz com esse peso dele mas eu vou ter que baixar eu vou te explicar porquê mesmo eu não concordando, eu não querendo mas enfim algumas vezes é a pena que o cachorro tem que tá mais leve eu não entendo assim, já que é pit monster o nome já fala, pit monster acho que tem que ser cada vez mais monster e melhor entendeu? mas tá aí, vamos lá comer uma bolinha pra ele tomara que essa bolinha dure né, é um silicone duro espero que isso aqui dure pelo menos uns três dias né, que é vinte e quatro pratos e agora eu vou estar apresentando a bolinha ao ar vamos galera, peraí ó, a gente já não sentiu da bolinha, galera calma ele, galera dá uns 10 dias essa bolinha aí primeira vez que ele tem a bolinha, galera é de casa, não vai ter medo do ver não vamos moleque ai galera tenta arrumar a bolinha dele vai ser uma droga vai ser uma droga vai ser uma droga ele me dá um cheiro de esquelas essa bolinha aí, ó olha a brilho vai ser agora ele não vai querer me dar isso nem a palma vem aqui vem aqui soltou, soltou, olha a minha mão quando peguei até que agora ele deu de boa também, eu sei que quando ele tá aqui vai que nem me dá balança vambora lá, outro tiro vambora pra acostumar com o sol ai hoje não vai dar tempo eu tenho um curso lá mas amanhã amanhã vai ser treino vai ser treino vai ser treino cadê que saiu o foco isso garoto bom garoto bom garoto papai papai eu tô forte mas tô querendo que eu emagreça eu tô mexendo errado meu filho vai fazer o que? monstro é monstro olha lá eu tô mais de 50 metros agora ele tá fugindo de mim agora eu deixo ele achar que a bola é dele um pouco senão ele vai perder o interesse deixa ele ganhar quando eu ver que ele tá destruindo muito essa bola eu vou lá e tomo não dá o zoom que ele não quer ficar perto de mim não olha lá como é que ele é malandro ele foge de mim sei lá contra o sol então vocês não vão ver nada olha o garoto olha o garoto gente olha o molecão dia 4 agora fez um ano e quatro meses e é garotão o veterinário falou que nunca viu uma cabeça tão grande conta dele galera vou tá medindo hoje a última vez que eu medi a cabeça dele tinha 11 meses ou seja agora ele fez um ano e quatro meses dia 4 agora vocês vão ver se aumentou ou se continua o mesmo tamanho a cabeça dele a gente vai ver se aumentou esse cabeção dele aí em 5 meses né se ele ganhou alguma coisa de cabeça em 5 meses tendo em vista que a última vez que eu medi com 11 meses ele tinha meia meia de cabeça e agora eu vou ver quanto ele tá batendo de cabeça sem chegar em casa ele tá aproximadamente com 50 mil talvez ele era no veterinário mas ele tava 24 horas sem comer e aquele estresse todo aí ficou batendo 50 e meio 50 e 600 mas tinha hora que batia 51 e 200 enfim tá na faixa aí de 51 kg e aí impressionado vocês vão ver lá na imagem lá a cabeça do veterinário perto da cabeça do Argus teve gente que falou assim não a foto tá assim porque você botou a câmera de perto da cabeça dele aí eu botei veterinário ficou do ladinho um do outro e vocês vão ter noção da cabeça dele aí galera o Argus já não gosta mais de correr já deu uns 8 tiros o que ele fez? ele fez um buraco e não pegou a bola pra mim não pegar olha o que ele fez ele fez um buraco e veio esconder a bola de alguém ele já fez ele tá fazendo buraco direto lá vai e sai de pé de mim de novo olha ele tá fazendo buraco pra esconder a bola de mim pra mim não jogar mais a bola olha olha como é que ele é malandro olha lá ele tá de saco cheio de roubar a bola dele aí ele tá cavando pra esconder a bola de mim cara é muito malandro ele ó vou dar só mais dois tirinhos com ele olha como é que é a fadiga do sol esse cachorro a noite comigo ele vai aproximadamente 3 km de bicicleta na praia de tardinha eu sempre venho de tardinha cara esse cachorro dá uns 20 tiros ele puxa agora não parei que ele não deixe mais ele puxar nenhum tipo de peso até ele alcançar a idade da maturidade dele né até ele se tornar um adulto mas com com 25 minutos 20 minutinhos mais ou menos deu uns 8 tirinhos só olha como é que é a fadiga dele já isso que eu falo na viagem cara calor lá no stand ficou com calor nos eventos arrebenta o cachorro olha como é que ele tá bem enfadigado tem cachorro que ainda três quilômetros comigo bicicleta correndo machando mas o calor arrebenta o cachorro não tem jeito então agora dá mais um tirinho e vou levar ele pra casa e aí 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 Legenda Adriana Zanotto